Olá, terceiro ano, boa tarde. Que bom, mais uma segunda-feira reunidos, não é isso? Então, preste atenção. Todos sentadinhos na mesa com o livro de português na página 26. Um novo conteúdo. O ambiente é diferente, né? Pois eu estou utilizando agora o quadro para a melhor explicação, certo? Preste atenção. Eu quero que vocês acompanhem aí a leitura na página 26. Jeitos diferentes de informar. Troca de ideia. Participe da enquete a seguir. Você tem animal de estimação? Tem? Ótimo. Aí, se tem, marca sim. Se não tem, coloca não. Em sua sala de aula, quantos alunos tinha animal de estimação? Essa pergunta nós poderíamos fazer se estivéssemos na sala de aula, mas diante aí, seus familiares, você pode fazer sim essa enquete, tá certo? Quantos não tem animal de estimação? Diante da família, você também pode fazer sim essas perguntinhas. Se você fosse apresentar o resultado dessa enquete para outra turma, como faria? Para outra família, como você faria? Tantas pessoas possuem gatos, tantas pessoas possuem cachorro, tá certo? Vamos lá. Agora na página 27. Foco na leitura. O que eu vou explicar para vocês hoje é sobre gráfico. Gráfico. Então, leia um gráfico divulgado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. População total de cães e de gatos na Ilha do Mel. Então, eu tenho aí de cães e de gatos, de machos e fêmeas. Então, nesta coluna aqui, eu estou vendo que é a quantidade. E essa aqui é especificando o objeto. Então, preste atenção. Para que serve o gráfico? Aí tem aí duas perguntinhas que você vai marcar. Apresenta para apresentar informações e dados numéricos de forma visual ou descrever detalhadamente os dados de uma notícia. A gente sabe que o gráfico, ele apresenta sim informações e dados numéricos de uma forma visual. Então, aqui eu tenho dois gráficos. O gráfico de coluna e o gráfico de pizza. Certo? Teria também o gráfico de barra, que é o que fica assim, ó, na horizontal. Tá certo? Virou a página aí. Um gráfico. Geralmente, ele é composto de quê? De título. Que esclarece o assunto sobre o qual são apresentados. O corpo, que são os dados do gráfico e a legenda, que apresenta os elementos, cores e símbolos usados para identificar e diferenciar as informações. Então, preste atenção. Esse primeiro gráfico aqui que vocês viram, possui tudo isso. Título, tá vendo? O corpo e a legenda. Agora, observe esse meu. Esse meu, ele tem título? Ele tem a legenda? Não. E esse gráfico, que ele tem título? Não. Ele só tá, ó, especificando a porcentagem. Então, pra ser o gráfico, ele tem que ter todas essas informações. Certo? Então, prestem atenção agora na página 29. Você vai fazer a leitura desse trecho de uma reportagem. O primeiro é o título. Presta atenção nessa informação que eu vou dar. O primeiro, que tá de vermelho, é o título. O abandono e a realidade dos animais que vivem na rua. Então, vocês vão fazer a leitura dessa reportagem. E depois vem o subtítulo, que é a reportagem resumida. É algo resumido, é algo breve. Então, o subtítulo é qual? Motivos que contribuem para o abandono desse animal. Você vai fazer a leitura e vai ter umas perguntinhas aí. Presta atenção que o título é o que está de vermelho. O subtítulo é o que está de verde. E ele vem bem resumido. E o gráfico que eu tenho aí é o gráfico de quê? De pizza. Tá vendo? Então, teve uma enquete aí. Que se perguntou o quê? Você acredita que o comércio de animais pode contribuir para o abandono? Aí, a enquete 73,8% respondeu que sim. E 26,2% respondeu que não. Então, quando você for fazer a leitura dessa reportagem, você vai responder algumas perguntinhas. Qual é o assunto dessa reportagem? Em seguida, você vai vir na reportagem e vai tirar o título que eu falei e o subtítulo, que é a parte resumida. Certo? Então, vocês vão responder a página 30 também, referente a essa reportagem. A página 31 também está referente à reportagem. E vamos agora para a página 32, onde nós vamos trabalhar com pronomes pessoais. Professora, e o que é o pronome pessoal? Preste atenção nessa frase que eu vou ler. Número 1. Releia esta frase do texto. Muitas vezes, eles crescem mais do que o previsto, referente à reportagem. Essa frase. Necessitam sempre de cuidados e geram gastos. A palavra eles, que está em negrito, se refere a quê? A animais, a bichos, adultos e crianças. Aí, a palavra eles substitui um nome. Então, pronome é quando substitui um nome ou um substantivo. E é classificado como pronome. Então, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. E pode estar no singular ou no plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Aí, aí, você vai responder a página 32, referente ao pronome pessoal. E tem aqui embaixo, essa mesma explicaçãozinha que eu dei aqui. Agora, preste atenção que eu quero explicar algo aqui para vocês, da página 34. 5. Substitui as palavras destacadas pelos pronomes pessoais adequados. Eu tenho eu e Paula, andamos a pé pela cidade. Então, eu e Paula, são duas pessoas. Eu posso trocar por quem? Nós andamos a pé pela cidade. Ana e Luiz estão preocupados com a maré cheia. Ana e Luiz, duas pessoas. Eu troco por quem? Eles estão preocupados com a maré cheia. Zuleika, não gosta de sair à noite. Zuleika, eu troco por quem? Ela, não gosta de sair à noite. Eu e minha família, adotamos um vira-lata muito brincalhão. Então, eu e minha família, eu posso substituir por quem? Nós. Nós. E na sexta questão, você vai circular os pronomes pessoais das frases. Esse aqui, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. Tá certo? Terceiro ano. Então, nossa aula de português será hoje só até a página 34. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã.